Música Olá, vamos iniciar mais um programa Saúde pra Você. O meu convidado hoje é o otorrino-laringologista, Dr. Bruno Salvato. Ele vai conversar comigo sobre perda auditiva. É só um minutinho que já já a gente está de volta. Música Já estamos de volta com o programa Saúde pra Você. Agora sim eu vou conversar com o Dr. Bruno sobre perda auditiva. Olá, Bruno, seja bem-vindo aí ao nosso estúdio. Olá, Marina Alfa, vamos lá. Bruno, fala pra gente primeiro, como que a audição funciona? Bem, a audição é um mecanismo complexo, né, que envolve várias vias no nosso ouvido. Começa com o som, que é um estímulo mecânico passando pelo condutado auditivo, vem indo até a membrana timpânica, né. E de maneira sumária, pra o pessoal entender, existem três ossículos no ouvido, martelo, bigorna e estribo, que são os menores ossos do corpo, né, que o som também passa por eles, indo até a cóclea, que é um nome que tem da via auditiva interna, que também tem vários problemas que acontecem nela ali, que a gente vai falar aqui, e chegando até o nervo auditivo, onde o estímulo mecânico vira um estímulo elétrico e você tem a manifestação do som através do cérebro, o nervo auditivo manda esse estímulo pra lá. Agora, Bruno, por que acontece a perda auditiva? Então, as perdas têm várias causas, né, estão seguindo essa rilinha de raciocínio aí, como a gente falou, de onde o som passa, então em cada via dessa pode haver uma causa. Então, vai desde causas simples, como excesso de cera, né, no canal auditivo, que o som passa por ali e você, com esse excesso, teria um prejuízo. Com causas, estão seguindo ali o tímpano, né, você pode ter várias problemas no tímpano, como infecções crônicas, que vem desde a infância, que a gente vê várias crianças com isso. Perfurações timpânicas por traumas, às vezes, podem acontecer. causas nesses ossículos que eu disse, que são os ossículos menores do corpo, que você tem até uma doença chamada otosclerose, que esses ossículos, principalmente na mulher que acontece esse sintoma, eles, tipo, degeneram precocemente, a pessoa tem uma perda auditiva, e indo até, desde essas causas, assim, e as causas mais graves do nervo auditivo, tem tumores que atingem esse nervo, que também pode ocasionar uma perda. E causas por ruído, outras causas também, muitas, tem várias causas. Bruno, você falou aí a respeito de excesso de cera no ouvido. Às vezes a gente, né, vê pessoas usando cotonetes, ou limpando com qualquer outra coisa, né, de ponta. Como é que deve ser isso, Bruno, essa limpeza? Na verdade, o ouvido, no nosso corpo, é muito inteligente, né? Ele tem um sistema próprio que limpa. Então, até existem os cílios ali no canal auditivo que tiram essa cera. Então, essa manobra de colocar haste flexível no ouvido, ou qualquer outra coisa, é totalmente errada. Podendo ocasionar traumas, e eu até empurrar a cera mesmo. Se você tiver excesso de cera, você impacta essa cera no fundo do ouvido, ela não vai sair nunca, não sei o que, a gente tira e depois lave. Então, na verdade, o chamado cotonete, que é a marca, é pra fora, na orelha, pode ter sido usado atrás, aqui no canal. Mas lá dentro, não. Quem tem excesso de cera, tem que ir no médico, regularmente. A gente recomenda seis em seis meses, duas vezes por ano, fazer isso. Então, assim, é uma coisa que as pessoas... Muita gente insiste em fazer errado, entendeu? E ir em farmácia pra lavar o ouvido. Não são pessoas treinadas pra isso. Não tem um médico ali. Então, assim, você tá riscando a sua saúde, né? Igual o olho. Você não mexeria no teu olho, né? Mas no ouvido, as pessoas têm mais coragem de enfiar as coisas no ouvido. Podendo causar uma criança, então, mais perigosa ainda. Porque o conduto auditivo da criança, ele é muito próximo e ele é reto. O conduto do adulto, ele é tortuoso. Então, é mais difícil de romper o tímpano. Mas uma criança é bem fácil. Eles consideram uma distância de meio centímetro só do canal até o tímpano de uma criança. Então, se colocar um cotonete, introduzir com força, ou a própria criança tentar, pode perfurar um tímpano que já é frágil na idade deles, né? Então, é um perigo. Não pode colocar nada. Quem tem esse problema de excesso de cera tem que ir ao médico. O doutor rino, que é o que trata isso e tira facilmente. Nem na pontinha, então, não deve usar? Não, na pontinha não tem problema. Na entradinha do ouvido, no canduto. Tudo bem, com cuidado. Mas se introduzir muito, está correndo risco. Tem pessoas que têm até pouca cera, né? Às vezes, ele tem um excesso de prurido, uma coceira no ouvido. E tem as causas de coceira. Tem os eczemas, tem doenças alérgicas que causam coceira e outras doenças fúngicas. E a pessoa colocar coisa lá dentro, ela está correndo um risco. Se você tira cera demais, se você tem pouca cera e está limpando demais, também causa problema para o seu ouvido, para causar dor. Você mesmo provocando. Então, você está tirando um pouquinho de proteção que tem no seu ouvido. Então, não deve. É um local que você não está vendo. Eu sempre falo para o paciente, você não está vendo nada lá dentro. Você está correndo um risco. Você está arriscando a sua saúde. Se romper o tímpano, então, assim, fica uma coisa difícil de tratamento depois, entendeu? Agora, Bruno, quais os tipos ou os graus da perda auditiva? É, os tipos, assim, a gente considera os tipos congênitos, né? E os adquiridos, vamos dizer assim, né? Porque é a pessoa congênita que nasce. Então, desde o nascimento tem alguma variação atômica, alguma falta de alguma estrutura dessas que eu falei. A criança pode nascer já sem isso, sem a cócala, por exemplo. Tem doenças genéticas que causam isso. E tem as adquiridas por infecções crônicas, por traumas, então, assim, induzidas por ruído. Tem pessoas que trabalham com o ruído. Ou aquele adolescente, às vezes, a pessoa que fica ouvindo um som muito alto, excessivamente, diariamente, está comprovado que isso pode causar uma perda. Até precocemente mesmo. A pessoa jovem tem perda auditiva por causa de fone de ouvido. Ouvir com um volume muito alto. Pode escutar fone, mas não em uma altura que a gente escuta. Se o outro está ouvindo o teu fone, é porque não está bom, está alto. Entendeu? Então, você deve ouvir para você mesmo. Fone é para isso, não é para o outro ouvir. Então, assim, coloca muito alto, pode ter perda também. Então, assim, as causas são várias, né? Mas, assim, os tipos são esses. Os graus, a gente divide quando faz a audiometria, que é um exame que detecta a perda auditiva. Então, você tem o grau leve, moderado, severo e profundo. Então, tem uma escala que tem, os gráficos da audiometria, que o otorrinho está muito acostumado a mexer e esse exame é mais solicitado para ver isso. O grau de perda, que é dividido ali de acordo com a escala. Agora, Bruno, você fala da criança, do bebê. Como que saber que a criança tem algum grau, alguma perda auditiva? Desde 2010, já tem uma lei, que é do teste da orelhinha. Então, isso aí já é lei, né? Como é o teste do pezinho, todo recém-nascido tem que fazer esse teste. Você detecta muito mais problemas num teste da orelhinha do que o que é feito rotineiramente, no teste do pezinho. Então, é muito mais frequente, muito prevalente, perda auditiva do que uma doença, uma fenilocetonúria, que acha um teste do pezinho. Doença da tireoide, que são raras também, que acharam um teste do pezinho. Então, as pessoas ainda não têm, muito recente a lei, em 2010. Então, assim, ainda não tem esse hábito aí de achar que vai ter perda. E tem muita criança com perda auditiva que não é detectado precocemente. Hoje em dia mudou isso. Os pediatras estão pedindo bastante esse exame. As mães estão mais conscientes que têm que fazer o exame. Então, assim, já o neném, dias de vida mesmo. Então, assim, é detectado dessa forma, o exame para a idade deles. Isso. Com quanto tempo pode fazer? Até quanto tempo o recém-nascido? Isso. Ah, a gente, assim, nos estipula uma data. O mais precoce possível. Entendeu? Porque se tiver perda, você tem que ter uma forma de reverter desde nenenzinho mesmo, recém-nascido. Entendeu? Não coloca uma data, assim, limite. Mas o mais cedo possível. Porque esse exame, geralmente, faz com o neném dormindo. Então, assim, é mais fácil, um recém-nascido, você... Porque se ele chorar muito na hora de fazer o exame, ele assustar, o exame não sai legal, entendeu? Então, tem que fazer um exame mais tranquilo possível e você detectando precocemente, o tratamento é mais fácil. Há tratamentos para isso. Tá. Ok. Nós vamos para um pequeno intervalo. Programa Saúde para você. Volta já! Já estamos de volta com o programa Saúde para você. Hoje, conversando com o doutor Bruno sobre perda auditiva. Agora, Bruno, quais são os grupos de risco? Quais são as pessoas que estão predispostas a ter perda auditiva? Bem, acho que a mais predisposta, o maior risco, é aqueles que eu falei no início, a questão da exposição a ruído. Até os trabalhadores que são, que têm esse ruído constante, até que eles têm que usar os EPIs, os equipamentos de proteção individual, é obrigatório usar isso. Até esse, um jovem, uma pessoa que escuta um fone em alta, fica um volume muito alto. E pessoas que, a chance também, é pessoas que têm aquelas infecções crônicas, né? Desde criança que foi maltratada, às vezes, não tratou no momento correto. Então, elas estão com uma chance grande de houver uma perda no futuro, entendeu? E, no caso, assim, não é predisposto, mas é uma tendência. As pessoas acima de 60 anos, há uma perdazinha auditiva. Se ela tiver uma história familiar e já tiver uma tendência de perda, ela vai ter um grau de perda auditiva, que pode, como eu falei no início, ser leve até graus maiores. Então, isso já é da idade. Mas não é todo mundo que é idoso que vai ter perda. Então, não é só pelo fato da idade que é uma predisposição? Não. Eu tenho pacientes de 90 anos que ouvem muito bem, entendeu? Então, assim, há uma predisposição, aí mais o fato da idade também. Tem doenças sistêmicas, hipertensão, diabetes, tudo isso influencia no ouvido. O ouvido, ele é muito sensível a várias coisas no corpo. Então, tem causas que não estão no ouvido. O ouvido sofreu aquilo ali. Então, assim, no cérebro, hipertensão, mal controlado, diabetes, descompensado. Então, ele pode afetar o ouvido, causando perda. Então, seria uma predisposição também. Quem tem doenças crônicas. Ô, Bruno, como é que faz o diagnóstico? Então, o diagnóstico, a gente, primeiro você, o paciente, ele começa... Geralmente, as pessoas que têm perda auditiva, a gente vê mais em idoso, né, mas vê também em jovem, começa a queixar que ele tá ouvindo as pessoas, mas às vezes não tá entendendo direito. Eu ouço, mas não entendo. Tá falando ali alguma coisa. Então, primeiro é o diagnóstico clínico, suspeita. Então, você examina o paciente, vê aquela causa simples. Tem cera? Não tem cera? Tira a cera. Removeu a cera, acabou o problema. Então, assim, a pessoa sai feliz, sorridente do consultório, quando você faz isso, tira a cera ali, acabou. Aí vê, infecções no tímpano, membrana tímpânica tá alterada, não tá? E tem o exame. Então, o exame mais comum é a audiometria, né? Você tem teste da orelhinha na criancinha que não entende ali no início de vida. Audiometria, criança de 4, 5 anos dá pra fazer já, audiometria infantil. Audiometria do adulto, né? E tem exames mais sofisticados. Tem o exame do tronco cefálico. Quando a pessoa, você tem uma dúvida em relação ao diagnóstico de perda auditiva, tem o exame de uma beira, que também dá o grau de perda, o nível de perda, que local que está. O exame mais sofisticado, que é feito sedado em criancinhas e no adulto, ele consegue fazer acordado mesmo. Tá. Agora, Bruno, nós temos uma pergunta do quadro Pergunte ao Seu Médico. Vamos ouvir a pergunta. O que pode causar o zumbido? Isso pode levar à perda auditiva? O zumbido é um sintoma de várias doenças, de vários problemas do corpo. Na verdade, é um sintoma. Na verdade, é um aviso do corpo que tem alguma coisa errada. Então, você tem essa manifestação de zumbido, que as pessoas confundem. Às vezes é na cabeça, no ouvido, não é no ouvido mesmo. E você tem causas sistêmicas, como eu já disse ali, na questão da hipertensão, diabetes, uma anemia. Então, são coisas que você detecta no próprio sangue, medindo a pressão. E causas no ouvido. Então, tem causas que são inerentes ao ouvido. Ele perguntou se a questão do perda auditiva... Sim. Na verdade, tem uma associação de perda auditiva e zumbido. E tem mesmo as vertigens, né? Então, as pessoas que têm tontura, também tem uma associação com zumbido. E você tem que procurar um otorrino para saber se essa sua tontura tem a ver com o ouvido, tem a ver com a audição. Tem tudo, tem toda ligação. Audição, com zumbido, vertigem. Então, assim, são sintomas que estão ligados ali no labirinto. Então, assim, dá para se saber, através de exames, se tem mesmo o grau de perda. Então, o zumbido, assim, é difícil de falar, que é muito assunto. Mas, para o pessoal entender, são doenças que tem no corpo, que manifestam no ouvido. São doenças que estão usando o ouvido mesmo, que causam esse sintoma, né? O zumbido. Agora, Bruno, e o tratamento da perda auditiva? O tratamento da perda auditiva, então, vai depender da causa. Como a gente falou no início, tem as causas simples. Uma cera, você remove a cera, acabou o problema. Se a pessoa tem infecções no tímpano, de repetição, deve ser tratada essa infecção. Tem causas que vêm do nariz, por exemplo, né? É muito comum. Rinite, adenoide, levar através da tuba auditiva, infecções para o ouvido. Então, você tem que tratar a infecção, para não ficar ali, tipo, massacrando o tímpano, sendo bombardeado por infecções de repetição, que pode rompê-lo e causando aí perda auditiva. O tratamento seria isso, tratar a infecção. Nesses ossículos do ouvido, existe uma cirurgia, estapedectomia, que você coloca uma prótese dentro do... Substitui um ossinho desse aí, e a pessoa volta a ouvir praticamente normal. As perdas mais internas, que a gente chama de cocleares, aí o tratamento, por enquanto, não existe outro. É só aparelho auditivo. Eles têm vários tipos de aparelho, mais sofisticado. Tem aparelhos que ficam mais simples, que põem aqui atrás da orelha. Tem outros que são intracanal, tem aparelhos que são implantáveis, né? Você implanta no meio da pele. E tem o que está sendo muito falado hoje em dia, que é o ouvido biônico, né? Que as pessoas falam na televisão, que é o implante coclear, que é uma cirurgia para quem tem perda profunda. Então, quem está apto a esse tipo de cirurgia, acontece como se fosse um milagre na vida, assim. Ela não ouve essa de surdez total, profunda, ela volta a ouvir. Então, essa cirurgia surge muito sofisticada, que o sistema único de saúde faz, mas a pessoa tem que passar por uma série de etapas para conseguir esse tipo de prótese, que é muito cara, e a cirurgia é cara, mas o SUS, ele dá. Mas tem que ser bem selecionado o paciente para que dê certo. Desde neném até pessoas mais idosas podem fazer o implante, dependendo da causa. Agora, Bruno, é possível evitar, prevenir algum desses tipos de perda auditiva? É como falei, o da questão, por exemplo, da exposição ao ruído, você não deve ouvir fones, sons muito altos, fones de ouvido, usar essas hastes flexíveis, o famoso cotonete, né? Outra, mas tem gente que usa ponte-caneta, não introduzir nada no ouvido, né? Ver essas questões de infecções, o que está acontecendo, descobrir a causa da infecção, tratá-la ali para não ficar tendo infecções de repetição. E, no caso, assim, de pessoas que têm uma história familiar, como vai prevenir? Fazendo audiometria precocemente. Então, ela deve fazer o exame auditivo desde criança, a meu pai não ouve. Então, é melhor você fazer o exame. Pode ter uma tendência genética. Então, seria uma prevenção, saber desde novo o que está acontecendo ali, ver se tem algum tratamento. Prevenção seria mais ou menos assim. Ok. Está aí, mais uma dica do programa Saúde para você. Agradeço a participação, Dr. Bruno. Obrigado, Renan. Até a próxima. Ficou alguma dúvida, quer sugerir um tema para a gente? Nosso número está aparecendo agora na tela ou na nossa página do Facebook. Até o próximo programa. Saúde para você! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradeço a participação e Legendas por Quintena Coelho Agradeço a participação e Legendas por Quintena Coelho O que é o que é o que é?